Amigas, o que temos no nosso cestou? Cestou de maravilha Olha Pense numa mulher profissional no gin Ela teve uma professora de milhões chamada Mayone Aquela gostosa Trem linda E é toda uma decoração antes, né amiga? E o que é isso aqui do lado? Pica Minha filha Renilda é pipoco Caprichou, hein? A Renilda e o seu Marius Nosso Miglis Brigando que nós já chegamos tarde Ei, arrumindo aqui Ô meu filho, quer comer? Antes eu ia fazer um pratinho pra você Pra ele morrer de fome Olha a cara do bichinho de fome, meu Deus Menina, você tem canela aí no pão de canela? Eu tenho Você tem pau de canela? Eu tenho pau de canela, pau de velho O que é que você quer? Pau de canela Você tem... Pau de... Você tem ciaria, né? Pau de canela? Pau de velho tem a rua Ó, 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 ó Chama Eita Pau de canela Pau de canela Esse caboclo também canta, hein? É, meu Deus Esse caboclo também canta, hein? É pra você buscar Demais, é terrível Amiga, eu vim aqui, ó Pau Pau de canela Pau da Renilda Pau da Renilda Eu gosto É isso aí Eu gosto Eu gosto Essa é minha cana Pronto, abriu Mas pega esse Que eu tinha Que tá mais fácil Porque o pau tá novo O pau tá novo É, é um pauzinho novo Ó, meu Deus Olha Olha a gente É um bebê estranho aí Renilda, depois que bebe Ela bebe até álcool de gasolina Amiga, vou beber Ela tá podendo beber, não Bebe, eu não vou fazer gozumel pra não Bora, vou Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Vamos lá, um brinde A nossa amizade Um brinde aos casais e à vela